Turma, vamos lá, começando mais um fechamento de mercado, aparentemente vamos ter a companhia do Massa aí por alguns minutinhos, ou então ele só esqueceu de sair. Começando com a maior alta do dia, a gente tem aí... Valeu, querido Patrick. Cogna, tá bom, pessoal? Subindo 7,4%. E, bom, foi o que eu comentei, né? Era um suporte que era improvável da gente ver ele segurando, afinal de contas a gente tem lá 1,30 lá de trás. Agora, será que o cara que comprou a 1,30 vai comprar ainda? Acho pouco provável, né? A questão é que pelo semanal já ficou um pouco esticada essa queda. Pode ser que a gente veja uma correção até os patamares de 2,20, 2 reais aí. Mas o movimento não é muito bom, tá? Agora, tem a simetria para comprar? É lógico, comprar na máxima de hoje com o stop na mínima, acabou, né? E tentar levar para essa região de 2 e pouco, tá bom? Em segundo lugar, a gente tem aí Localiza. Localiza que finalmente chegou na nossa primeira região, na casa dos 38, 39 reais. E agora, eu acredito numa recuperação aí até os 45, 49, tá? É muito importante monitorar esse ponto aqui. Não gosto de arriscar a compra ainda, tá? Se fosse para ir em alguma, eu preferia ir em Movida do que Localiza. E agora, em terceiro lugar, a gente tem Embraer, né? O avião que não para de voar. Ele veio testar essa região dos 36, que, apesar de suporte, para mim, não faz sentido comprar Embraer nessas regiões. Agora, entrar vendido, muito menos. E vocês se lembram que eu dei a dica para o pessoal de que quem estava comprado era para deixar o stop abaixo dos 35. Porque se perder, a realização pode aumentar até os patamares de 30 reais. E se não perder, o cara continua surfando toda alta, tá bom? Bom, no primeiro lugar das baixas, a gente tem Petro Recôncavo, tá? Que sentiu região de resistência, de suporte, com 3% de stop. Pagou alvo com 8% e agora vem realizando. Retestes na casa dos 17, 17 e 60 são retestes válidos. Eu, Patrick, não gosto de pegar no segundo teste, tá? Então, eu não pego. Mas isso não invalida a região. Petro Recôncavo caindo 2,9. CSN caindo 2,69 é aquele cenário. A gente teve a perna de impulsão. Agora, a gente tem que esperar aí. Ou ele voltar para as médias no 12,30, né? Deixa o preço de CSN acalmar. Eu acredito que é daqui para cima, né? Com qual alvo? 17, 13 e 80 e depois 14,14. E por último, mas não menos importante, pão de açúcar, tá? Bom, pão de açúcar, ela está lateralizando aqui na casa dos 2,80. O problema é que está testando demais essa região e ele não rompe os 3,30, tá? Se fosse para comprar, tem que deixar o stop abaixo dos 2,70. Porque perdendo lá, a gente pode ver pão de açúcar voltar para a região de 2,30, beleza? Bom, passando aqui para o nosso painel de cotações, a gente tem o IBOV dando continuidade ao movimento que a gente desenhou, tá? Então, temos o alvo lá na casa dos 123 mil. Assim como o nosso mini índice.